da reunião da Comissão de Relações Exteriores aqui da casa, onde foi discutida a questão da base de Alcântara. E o Brasil ontem entregou para os Estados Unidos, deputado, a base de Alcântara? É, ontem o governo conseguiu aprovar o acordo feito com os Estados Unidos, entre o Brasil e os Estados Unidos, que na prática tira a soberania do Brasil em vários aspectos. Primeiro, o acordo proíbe, na prática, que o Brasil desenvolva uma tecnologia de veículos lançadores de satélite, que nós popularmente conhecemos por foguetes. Então o Brasil não vai poder desenvolver esses foguetes de mais longo alcance, que são capazes de colocar um satélite em órbita. Isso é muito grave, porque nós temos condições de desenvolver essa tecnologia, mas da forma como está feito o acordo, praticamente nos impede disso. A segunda coisa, que é gravíssima, é que na prática os Estados Unidos vão ter um controle sobre a base de Alcântara, podendo inclusive lançar foguetes com satélites espiões, com cargas agressivas contra países amigos do Brasil. Então, por exemplo, se os Estados Unidos resolver fazer uma espionagem na Venezuela, ele vai ter condições de lançar esse satélite espião a partir da base de Alcântara. E outros países, Peru, Paraguai, Bolívia, enfim, ele passa a ter, com essa base de Alcântara, mais e mais o controle do Atlântico Sul, do Hemisfério Sul. Os Estados Unidos recentemente reativou a quarta frota naval, que é poderosa, colocou um general brasileiro no comando militar do Sul, o que é um absurdo, porque isso nunca foi discutido no Congresso Nacional, nem foi debatido na Estratégia Nacional de Defesa, e agora a base de Alcântara. Então, pra nós isso é muito ruim, o Brasil regride muito na sua soberania, e a gente vai lutar ainda, não está aprovado ainda, foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, vai passar na Comissão de Ciência e Tecnologia, e só depois vai a plenário da Câmara e depois ao plenário do Senado. Portanto, temos muita luta pela frente ainda. E o senhor falando aqui, deputado, e também a sua intervenção ontem lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senhor frisou muito a questão da soberania nacional, a independência do país. E aí eu logo remeto a segunda pergunta pro senhor, que é a prisão do presidente Lula, que está há 502 dias em Curitiba, preso injusta e arbitrariamente. E era o contrário, nos governos petistas, nós tínhamos a altiveza, a soberania como pauta, não é, deputado? É, o presidente Lula tem destacado muito essa questão da soberania, ele está muito preocupado com isso, porque a gente vinha de um governo que eram governos fracos, o governo Sarney, depois o governo Fernando Henrique, governos que não colocavam o Brasil na posição que ele merece estar, de destaque no plano internacional, não só pelo seu tamanho geográfico, pela quantidade de brasileiros e brasileiras que vivem aqui, mais de 200 milhões, e pelas suas riquezas, o petróleo, o pré-sal, a Amazônia, a biodiversidade, os minerais, a energia que nós somos ricos aqui em qualquer tipo de energia, eólica, solar, hidrelétrica, gás, então o presidente Lula sempre destacou isso, a necessidade do Brasil levantar a cabeça e se afirmar como um país independente no cenário mundial, e exatamente por isso que deram o golpe, impedir que o Brasil seguisse nesse caminho, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula sem prova alguma, e isso está ficando evidente, hoje quem lê aí as denúncias do Intercept, a operação Vaza Jato, está percebendo que Moro operou o tempo todo para condenar Lula, sem nenhuma prova, então nós temos que lutar muito em defesa da nossa soberania, em defesa da democracia, e não há democracia se Lula continuar preso, por isso nós temos que lutar pela democracia e pela liberdade de Lula. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que também é líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado está conversando conosco sobre o atual momento político brasileiro, compartilhe essa publicação, conheça as redes sociais do deputado federal Carlos Zaratini, chame seus amigos para também acompanhar pelo Instagram, Twitter, Facebook e Youtube, que o deputado também tem um canal no Youtube, para acompanhar de perto o trabalho do deputado Carlos Zaratini, aqui em Brasília. Mas deputado, na semana passada o senhor também atuou muito fortemente aqui no plenário da Câmara, em relação à medida provisória 881, a chamada medida provisória da liberdade econômica, a liberdade de explorar mais os trabalhadores. Exatamente. Mas ontem o Senado conseguiu, digamos, corrigir uma maldade que foi aprovada aqui na Câmara, que foi o trabalho, aos sábados, domingos especialmente, prejudica em muitos trabalhadores. Essa medida provisória partiu de uma coisa até positiva, desburocratizar a atividade empresarial, reduzir o número de exigências descabidas, e tem coisa boa lá. Mas só que aí a malandragem é grande. Os empresários, que são maioria aqui na Câmara e no Senado, resolveram colocar artigos que faziam uma verdadeira reforma trabalhista. O mais danoso deles era esse que acabava com a exigência de que as folgas semanais fossem aos domingos. É lógico, tem muita categoria que trabalha de domingo, mas ela tem um adicional por trabalhar no domingo. Então eles trocavam. Você trabalharia de domingo e folgaria na segunda, na terça, na quarta. O que faz isso? Tira um direito do trabalhador de estar junto da sua família. O domingo é um dia sagrado, é um dia de você se reunir com a família. E esse governo que fala tanto que defende a família, é um governo que com essa medida, na prática, impede que as famílias se reúnam. Então nós lutamos muito, denunciamos muito isso, e graças ao trabalho dos nossos senadores, o Senado ontem acabou retirando esse artigo da proposta. Então foi uma vitória grande que nós tivemos lá, e com isso a gente diminuiu os prejuízos dessa medida provisória. Foi fruto da nossa luta aqui. Tá certo. O governo Bolsonaro, desde que assumiu, na campanha, o senhor tem dito isso nas redes sociais, nas suas intervenções aqui, que esse governo promoveu, na verdade, um verdadeiro estelionato eleitoral. Ele prometeu uma coisa e está entregando outra. O senhor acha que o povo já percebeu essas malandragens e tramóis do governo Bolsonaro, deputado Zaratini? Olha, esse governo foi eleito com um argumento de que ia combater a corrupção, que ia combater a criminalidade. E o que a gente está vendo? A corrupção dessa turma aí é gigantesca. Está começando a aparecer o Queiroz, a família Bolsonaro, o uso de helicópteros para transportar a família, contratação de laranjas, e mais do que isso, apareceu agora a malandragem de Itaipu. O Brasil fez um acordo com o Paraguai secreto. E esse acordo tinha o que lá? Aumentava o pagamento que o Paraguai fazia para a usina de Itaipu, pela energia, aumentava o preço. E abria a possibilidade de que uma empresa brasileira comprasse o excedente de energia e vendesse no chamado mercado livre. Que empresa era essa? Uma empresa chamada Leros. Essa empresa, por acaso, ela pertence ao suplente de senador de São Paulo, o Olímpio, o Major Olímpio. É o suplente dele que é o dono da empresa. Por acaso também, a sede do PSL de São Paulo fica no mesmo prédio da empresa Leros. Tudo coisa assim, coincidência, né, Leite? Então, gente, o Paraguai abriu um processo de impeachment contra o presidente de lá, que foi salvo pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro correu e rompeu o acordo para tirar o motivo. Mas lá, as investigações continuam. E tudo indica que vai bater aqui na porta do Palácio do Planalto. Então, nós estamos atentos. Nós já aprovamos aqui na Comissão de Relações Exteriores e na Comissão de Minas e Energia a convocação do ministro de Relações Exteriores, do ministro de Minas e Energia e do presidente de Itaipu para que venham aqui na Câmara prestar contas do que aconteceu nesse acordo secreto que quase derrubou o presidente do Paraguai. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que também é o líder da minoria no Congresso Nacional, conversando sobre, obviamente, política, a situação econômica, social e política do país neste desastre que é o desgoverno de Bolsonaro. Deputado, a Câmara também analisou a reforma da Previdência, a famigerada reforma da Previdência. E hoje essa reforma está em análise no Senado. Qual o impacto na sua avaliação dessa reforma na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras? Olha, o governo faz muita propaganda, gasta muito dinheiro em propaganda, pagou jabá para o Ratinho, para o Faustão, para todos esses apresentadores aí, para falar que sem a reforma da Previdência ia faltar dinheiro para pagar os aposentados. É uma balela, uma mentira. E também se utilizou da mídia, a Globo, a Record, o SBT, todos defendendo a reforma da Previdência. A Jovem Pan, lá de São Paulo, que é uma rádio muito ouvida, ela faz editorial a favor da reforma da Previdência. Quer dizer, é uma propaganda deslavada. Pois bem, qual o interesse de todos esses capitalistas? É reduzir o pagamento, o gasto que eles chamam com a Previdência, pagamento dos aposentados, dos pensionistas, daqueles que recebem qualquer benefício do INSS, ia aumentar, diminuir as despesas dos empresários, ia aumentar o volume de dinheiro que vai para os banqueiros. O que eles queriam fazer? A chamada capitalização. O jovem que entrasse para trabalhar, ao invés dele pagar para o INSS, ele ia pagar para um banco. E o banco ia pagar a aposentadoria dele. E os bancos iam ficar com esse dinheiro durante 45 anos. Imagina um jovem que começasse a trabalhar com 20, se aposentasse com 65, o banco ia arrecadar durante 45 anos. Nós conseguimos barrar a capitalização. Eles vão tentar de novo. De toda forma, eles aumentaram o tempo de trabalho, as pessoas vão ter que trabalhar mais para se aposentar. Vão diminuir o valor da aposentadoria, porque mudaram a regra de cálculo. Vão diminuir o valor das pensões das viúvas e dos viúvos. E, com isso tudo, gastar menos. Agora eles anunciaram que vão terceirizar o seguro de acidentes de trabalho. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas quando a empresa paga a contribuição para o INSS, a contribuição patronal, uma parte daquela contribuição é um valor que é de acordo com a periculosidade daquela empresa. Então, se é uma empresa, um escritório, ela tem baixa periculosidade. Ela paga um seguro bem baixinho. Se ela é uma empresa que mexe com, vamos supor, uma empresa de limpeza que lava janelas, que é altamente perigoso, ela vai pagar mais. Porque o cara fica lá pendurado na janela. Então, esse seguro de acidentes do trabalho que está embutido na contribuição previdenciária, eles querem passar para seguradoras privadas. São bilhões de reais que eles vão transferir para seguradoras. Um verdadeiro absurdo. Então, por isso que a gente luta contra essa reforma da Previdência. não é que nós tenhamos apenas notícias ruins aqui, mas é que o governo Bolsonaro é isso, ele promove diariamente o caos no país. E falando em caos, é importante que o deputado também comente aqui conosco, para você que está nos assistindo, e queremos agradecer, deputado, a participação dos internautas, que estão desde o começo, que estão chegando agora, sobre a Amazônia, deputado. São queimadas, o aumento no desmatamento, o Bolsonaro brigando com a Angela Merkel da Alemanha, com o governo da Noruega. É um governo da Noruega e da Alemanha que diz que não vão mais mandar o recurso de 288 milhões para o fundo da Amazônia. E isso tem uma causa, né, Dercato? Olha, o objetivo do Bolsonaro é liberar a Amazônia para o agronegócio e para as mineradoras. Não só as áreas comuns da Amazônia, mas também as reservas indígenas. Então, o interesse do agronegócio, o agronegócio mais atrasado, aquele que ataca mesmo o meio ambiente, porque tem uns como o Blairo Maggi, que não quer que mexa nisso. Mas eles querem entrar lá e todo mundo sabe que a Amazônia é rica em minerais. Então, eles também querem explorar esses minerais. É lógico que a gente também deve explorar os minerais, mas explorar de forma sustentável, garantindo a manutenção da floresta. E o que eles querem fazer é transformar a Amazônia num queijo suíço. Então, gente, essa política ele começou a fazer como? Liberando, dizendo que vai mudar o Código Florestal, atacando o INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é quem faz a medição do desmatamento, demitiu o diretor do INPE, ataca as ONGs, agora ele veio dizer que as ONGs é que tacaram fogo lá, o que é um absurdo, rompeu com os países como a Alemanha e a Noruega, que ajudavam no fundo amazônico para fazer a sustentabilidade. Então, ele está adotando uma política de confronto. Para quê? Para que esses agricultores, esses mineradores, ocupem a Amazônia rapidamente. E essa semana já teve um caso. Nós vimos lá que os agricultores do sul do Pará fizeram um dia da queimada. Tacaram fogo em vários lugares lá para mostrar que estão apoiando o Bolsonaro. Gente, vamos para as ruas. Na sua cidade vai ter manifestação. Se não tem, organize a manifestação para a gente derrotar essa política maluca de destruir o meio ambiente brasileiro. Vaza Jato. Operação Vaza Jato. O The Intercept Brasil, outros parceiros do Intercept, como é o País, o Jornal do País, a própria Folha, etc. Divulgo diariamente, deputado, denúncias das mensagens de Dallagnol, Moro. O que vai acontecer com esse povo, deputado Zaratin, com Deltan, Dallagnol, com Moro, que denúncias já deveriam ter sido? Olha, as denúncias são gravíssimas. Elas mostram o Intercept, que analisou junto com a Folha de São Paulo, com o País, com vários órgãos de imprensa, o Reinaldo Azevedo. Eles estão mostrando claramente o seguinte. A Operação Lava Jato foi uma manipulação. O Sérgio Moro, ele orientava os promotores de como eles deviam atuar, que prova eles deviam incluir no processo, que prova deveriam tirar do processo, quem eles deveriam chamar para depor, que procurador era fraca, tinha que substituir. Então, a gente vê ali que o Sérgio Moro, ele operou para condenar o Lula, para fazer com que a Operação Lava Jato chegasse no Lula, prendesse o Lula. Então, aquilo ali é uma manipulação. Agora, nós já fizemos uma ação colocando a discussão no Supremo Tribunal Federal da suspeição do Sérgio Moro. Essa ação já foi feita antes que se tivesse esses vazamentos. Nós já tínhamos colocado essa discussão. E agora os vazamentos reforçam a nossa ação. Então, o que a gente espera do Supremo Tribunal Federal é que julgue essa ação e que condene Moro como suspeito. Anulando dessa forma a condenação de Lula, que é o mais importante de tudo. O Lula já falou muito claramente, desde quando ele começou a responder o processo, que ele era absolutamente inocente. A poeira aqui. Saúde. Vamos lá. É a seca de Brasília. Acerta. Deputado Zaratino, eu sei que o seu tempo está quase se esgotando, que o senhor tem outras agendas, mas só para nós ir fechando aqui, o PT vive agora um processo também de disputa eleitoral, o chamado PED dentro do partido. E em São Paulo tem candidatura também do vereador Donato. Donato. Opa, desculpa. Donato. É. Do vereador Donato. E como é que está essa discussão hoje no partido, nos debates? Olha, nós estamos vivendo um novo momento no Brasil, que começou com a derrubada da Dilma, o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula para impedir que ele fosse candidato, e até mesmo que ele fizesse campanha, proibiram ele de dar entrevista, porque tinham medo de que ele ajudasse com a entrevista, o Fernando Haddad, e depois a eleição do Bolsonaro, que é esse processo de destruição do Brasil. Nós lutamos muito dentro do PT para que fosse convocado o sétimo congresso. Por quê? Porque o PT precisa se organizar para esse novo momento. Tem uma pergunta aqui, da Maria de Jesus, ela perguntou, eu queria saber por que é que vocês não fazem nada para impedir esse desgoverno. Ficam só postando em rede social para obter mídia. Vocês têm que poder, vocês que têm poder para barrar esse louco. Bom, nós aqui como deputados não temos esse poder, infelizmente. Nós somos minoria do Congresso. Mas nós temos que nos transformar em maioria nas ruas. Nós temos que mobilizar as pessoas. E para isso, nós precisamos de uma direção no PT que seja capaz de fazer essa mobilização. Que reorganize o partido, que coloque o partido em ação em cada município, em cada estado, em cada bairro, para que a gente possa, a cada absurdo que o Bolsonaro fazer, a gente reagir e se manifestar contra isso. Nós temos que organizar o movimento sindical para que ele lute com mais força contra as arbitrariedades, contra a exploração. Nós precisamos organizar o movimento estudantil, a nossa juventude, que já foi às ruas contra o ministro da Educação. Nós temos que manter a mobilização. Nós precisamos agora organizar as manifestações contra a derrubada da Amazônia, as manifestações ambientalistas. E quem tem que fazer isso? Quem tem que dirigir tudo isso é o Partido dos Trabalhadores. Portanto, é necessário a gente fazer um processo de debate e reorganização. A nossa chapa, que é a chapa Optei, por um Brasil socialista, é uma chapa que tem esse objetivo. E a gente queria pedir a todos os militantes filiados do PT, vamos comparecer para votar no dia 8 de setembro, vai na sua cidade, pesquisa onde quer o endereço, onde vai ter a votação, em cada cidade, em muitos bairros das grandes cidades, nós vamos ter essa votação. É hora de participar, é hora de reforçar o PT, para que o PT possa sim, como disse a Maíra aqui, a Maria, é importante a gente colocar o povo na rua, para a gente reverter a nossa inferioridade aqui no Congresso. Nós somos minoria aqui, mas nós não podemos nos tornar a maioria se a gente colocar a mobilização em primeiro lugar. A luta, nós não podemos capitular sem lutar. É por isso que a gente vai participar dessa eleição do PT com esse objetivo, desburocratizar o PT, reorganizar a base e ser um partido com mais força para enfrentar tanta arbitrariedade que existe nesse país. E para fechar mesmo agora, para não prender mais o senhor aqui, o governo Bolsonaro anunciou ontem a privatização de 17 empresas, entre elas Correios, Eletrobras, Telebrás, Casa da Moeda. É um bom motivo, inclusive, para a mobilização social no Brasil hoje, né, deputado? Exatamente. A questão das privatizações é outro crime do Bolsonaro. Ele quer vender a Petrobras, já está entregando pedaços da Petrobras, ele quer vender a Eletrobras, é a grande empresa elétrica do Brasil, quer vender, certo? Quer vender os Correios, que é um filé mignon, que essas empresas estrangeiras estão de olho, porque o Correio tem uma estrutura nacional, e essas TNT, essas empresas de entrega, que são muito pequenininhas no Brasil, elas querem se apoderar do Correio para utilizar a máquina do Correio, que foi construída há mais de um século, para ganhar enormes lucros com a entrega de encomendas, vocês sabem agora que existe o comércio eletrônico, e o Correio se torna muito importante. Então, nós temos que lutar contra isso. O Robson Vieira fez uma pergunta aqui. Estamos fazendo manifestação há anos, e sinceramente não sinto que elas resolvem muito. O que podemos realmente fazer? Ir para a rua não está resolvendo. Nada, nada. Robson, a gente tem que ir para a rua. Pode ser que uma manifestação não resolva, mas quando a gente tiver mais gente fazendo manifestação, tivemos um período de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, e melhoria da vida do povo brasileiro, a partir do governo Lula. Então, gente, a democracia é fundamental. É por isso que a gente não pode desistir, não pode esmorecer. Não vamos deixar de fazer manifestação. Ao contrário, vamos fazer mais e mais manifestações. E não é só na rede, não. Nós temos que ir para a rua, porque o que eles têm medo é do povo na rua se manifestando. É isso? É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Obrigado. A Zaratini sempre à sua disposição aqui no Ponto a Ponto. Uma boa tarde para você. A Zaratini sempre à sua disposição aqui no Ponto a Ponto a Ponto.